Exodô 4.12 Disse Deus, vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele porém disse, ah Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem e eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. 15, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca e eu serei com a tua boca e com a sua boca ensinando-vos o que has de fazer. Vamos ler juntos o versículo 16? Diz, e ele falará por ti ao povo e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás, como? Por Deus, ainda com letra maiúscula, ele será como Deus. Deus agora chega para Moisés, o próprio Deus falando com Moisés, que quando Deus falasse com ele, ele então replicaria, ou seja, falaria o que Deus disse, seria como um profeta para o Araão, o Araão profetizaria, falaria a massa, a multidão, as pessoas que o seguiam, quase 2 milhões de pessoas, mas que o Moisés, ele seria como Deus. Moisés era Deus? De jeito nenhum, era ser humano, era falho, mas a palavra nele ou a palavra com ele faria dele como se Deus, ele o fosse. Vamos para João capítulo 10, versos 34. Tudo isso eu estou passando mais rapidinho, porque eu quero dar matéria nova para vocês, gente. João 10, versos 34. Foi onde eu parei no último culto, João 10, versos 34. Duas coisas até aqui, primeira delas, o tempo de Deus é agora, pessoal. O tempo de Deus é agora. Deus não vai preparar alguém para você, ele já tem. Se você fizer a vontade de Deus, ele vai colocar a pessoa no seu caminho. Deleita-te no Senhor e ele satisfaz o desejo no seu coração. Deus não vai agora criar algo novo, ele pode criar, ele pode. Mas a boa notícia é que a bênção que você precisa já existe. Quando Deus nos dá uma instrução, ele já preparou o que nós precisamos. Quando Deus te dá uma palavra, ele já preparou o que você precisa. Quando Deus te pede alguma coisa, ele já provou que aquilo funciona e que aquilo vai dar certo. Livro de João 10, versos 34. Diz assim, João 10, versos 34. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Versículo 35. Pois, se a lei chamou deuses, aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, entre parênteses, uma observação, e a escritura não pode ser anulada. Deus agora usou o próprio Jesus para confirmar o que Deus havia dito para Moisés. O que Deus falou para Moisés? Que quando Moisés recebesse a instrução de Deus, aquela instrução em Moisés e com Moisés, faria dele como se, entre aspas, ele fosse um Deus diante da diversidade. Quando você vem à igreja, olha o quanto é importante, você ouve a mensagem, entende a mensagem, entende o recado, você continua sendo ser humano, sujeita a todas as falhas que o ser humano é, mas a palavra em você faz de você como se você fosse, novamente, entre aspas, um Deus, com D minúsculo, porque Deus só existe um, mas um Deus, entre aspas, diante do seu problema. E como é que Deus se comportava? E disse Deus, haja luz, e você vai fazer o mesmo. Disse o Denilson, segunda-feira eu vou vencer em nome de Jesus. É a mesma coisa. Você está doente, como é que Jesus dizia ao doente? Levanta e anda. Como é que eu, na qualidade de ser humano, devo fazer? Jesus, muito obrigado, eu estou sarado pelas feridas de Jesus. É isso, quando você recebe a palavra, ela em você, ela dá a você a autoridade, a força, o poder, como se você fosse Ele, representante dEle, e o que você falar vai funcionar na sua vida, no nome de Jesus. Amém? 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 Legenda Adriana Zanotto